Na Argentina, as condições climáticas desse fenômeno aí, da Laminha, ela complicou aí a situação da safra de soja, né? Você acha que com isso as expectativas aí para... Existe uma precificação para a soja? Em 2022, a soja brasileira pode ser, por exemplo, competitiva com a soja da Argentina e com a americana, mesmo aí com a elevação dos preços dos fertilizantes? Sim, aqui existe daí um regulador no mercado físico, que é o BASIS, ou conhecido como prêmio também, ou diferencial de base. E ele vai agir de uma maneira muito intensa, muito clara nas regiões produtoras. Hoje o prêmio, ele já começou a ter a sua sazonalidade de baixa apresentada, então os prêmios de exportação, nós já vemos uma leve redução aqui nos portos brasileiros e esse movimento, ele deve se acentuar conforme nos aproximamos do momento da colheita. Já o BASIS, o diferencial no interior, e aí como ele é um indicador regional, vai depender de como que está a questão da oferta nessas regiões. Competitividade no mercado internacional. A Argentina hoje, ele é o maior player, é o principal exportador global do complexo de soja, farelo e óleo de soja, e como o clima lá está muito ruim, é o que está fazendo o preço nesse momento na Bolsa de Chicago. Então nós vemos o grão subindo, mas apoiado nas cotações do farelo de soja, já que há uma expectativa de quebra de produção na Argentina, ou até mesmo restrição de exportação na Argentina, e essa demanda migraria para os Estados Unidos, e isso tem puxado um pouco as cotações na Bolsa de Chicago. Porém, a Bolsa de Chicago, ele é um dos formadores de preço do grão aqui para os produtores, para os exportadores no mercado físico. Então, se a Bolsa começar a subir de uma maneira muito intensa, tiver um novo rally nos preços, o BASIS, que é esse prêmio, que é o diferencial do preço do mercado físico para o mercado futuro, ele sim sofrerá uma pressão, e o preço tende a ficar sustentado olhando só esses dois indicadores. Porém, nós temos um terceiro ponto ali, que é um ponto que ele veio para atrasar a vida do economista, que é a taxa de câmbio. Para onde que vai a taxa de câmbio no próximo ano? Se ela seguir a tendência de alta, que está nesse momento, a princípio, posta no mercado, o preço da saca de soja deve valorizar. Agora, se muda a tendência, e aí uma possível nova, provável nova alta da Selic no início do ano, agora colocada pelo nosso Banco Central, causar realmente um impacto, reduzindo, trazendo de volta a taxa de câmbio próxima a R$ 5,00, R$ 5,10, nós poderemos ver realmente o preço da saca de soja, o preço da saca de milho, caindo de uma maneira um pouco mais forte, ou pelo menos saindo desses patamares de R$ 160,00 a R$ 170,00, que estão sendo praticados hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti